Olá pessoal, este é mais um Fala Cairão, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. E não é que chegou o mês de novembro? Mês de outubro, vocês acompanharam aí o nosso outubro rosa, foi uma barbaridade de bom e agora a gente está entrando vinho de azul hoje para lembrar vocês, esses homens todos aí do agronegócio que não perde nenhum Fala Cairão, que é preciso se cuidar. Eu já marquei, semana que vem já vou no médico, mas eu precisava de uma coisa diferente para abrir essa temporada no novembro azul. E aí eu conheci a Flávia Ramos e olha, eu me encantei com a Flávia, porque ela é o seguinte, além de ter uma carreira executiva fora de céu, ela mesmo vai falar para vocês, ela se define a profissão dela, aquilo que eu acho que está no cerne dela, ela é uma amazona, isso mesmo, uma amazona. E aí vocês devem estar falando assim, o que uma amazona está fazendo aqui neste novembro azul? Gente, tudo a ver, né? Vocês que são homens aí, homens são muito parecidos com cavalos e de cavalo essa amazona entende tudo e é por isso que ela está aqui para abrir este Fala Cairão. Ô Flávia, super obrigado pela sua presença aqui, viu? Eu é que agradeço, agradeço a você pelo convite, agradeço aí a audiência por estar nos assistindo hoje. Eu não sei nem por onde eu começo, eu começo pela maçona, eu começo pela executiva, eu acho que você comece por onde o seu coração quiser. Muito bem, bom, eu vou falar um pouco, né? Eu tenho 45 anos, sou mãe de dois meninos, né? Então eu tenho dois machinhos aqui, um de 8 anos e um de 5, o Filipe Tomás. E, bom, como você bem disse, né? A minha trajetória profissional, a maior parte da minha trajetória profissional foi no ambiente corporativo, tá? Então eu trabalhei em diferentes mercados, em diferentes contextos. A minha área sempre foi comercial, marketing, vendas, comunicação e branding, né? Mas foram em diferentes mercados. Então eu comecei na empresa da minha família, então eu senti o desafio que é ser membro da família na empresa da família. Fiquei lá 9 anos no mercado de autopeças. Depois eu fui para um grande grupo de comunicação. Era uma empresa familiar, mas eu não era da família, então quer dizer, troquei de posição. Depois eu fui para uma empresa de capital aberto, uma multinacional de energia bem grande. Então quer dizer, outros desafios, outros contextos. E aí em seguida outra também, mas no ramo de alimentos. E por último foi uma entidade de classe. Então são vários contextos dentro do ambiente de trabalho, mundo corporativo. E eu fiz uma carreira relativamente rápida em termos de liderança, né? Eu assumi posto de liderança muito cedo, muito jovem. Mas a minha primeira profissão e a minha profissão raiz, né? Que é a minha formação, é amazona, como você mesmo disse. Então a minha primeira profissão foi professora de pismo clássico, que é aquela modalidade que a gente salta os obstáculos, aqueles obstáculos coloridos, bonitos. Fui profissional por seis anos. Depois eu decidi deixar isso na categoria hobby e competir durante 30 anos como amadora. Então eu tinha a carreira corporativa e fazia pismo clássico como amadora, mas competia. E toda a minha base de gestão foi inspirada nos cavalos no hipismo, né? E aí todo mundo fala, nossa, mas o que que tem a ver, né? Bom, é porque o cavalo tem de 500 a 600 quilos, você não faz um bicho desses pular porque você quer. Ele tem que querer e ele tem que gostar, né? Então foi nessa interação, vivendo os desafios de competição, da rotina diária com eles, é que eles foram me contando qual era a forma mais assertiva de convencê-los a fazer isso e eles serem felizes, né? E isso conversava muito com o ambiente corporativo e com a liderança. Então a inspiração vem daí. E o trabalho que eu faço hoje é um trabalho de desenvolvimento de liderança, inspirado nesse saber dos cavalos e do hipismo, fazendo um paralelo entre os humanos e o ambiente de trabalho, o ambiente corporativo. Já que a gente está entrando aqui nesse mês de novembro, e os homens estão sempre muito pressionados, todos homens, líderes, mulheres, todos os seres humanos pressionados por sempre metas, por equilibrar a vida pessoal, vida profissional, trabalho, lazer, espírito. Como é que a gente aprende com os cavalos a equilibrar isso tudo? Bom, isso que você falou é bem verdade, né? A sociedade inteira hoje está pressionada. Cada um num lugar diferente, mas todo mundo pressionado. Então as mulheres têm uma determinada pressão social, que vem, social, profissional, que vem do histórico, né? E os homens também. Por outro lado, também eles têm as suas pressões, né? Então o que o hipismo me mostrou, e tem mostrado cada vez mais com relação a isso? Quando a gente monta um cavalo, quando a gente tem um cavalo de esporte, se a gente não entender que ele é, antes de mais nada, um cavalo, a gente vai fazer muita coisa errada, tá? E a gente não vai ter o que a gente gostaria dele, e não vai ter o melhor dele. Porque justamente a gente esqueceu que ele é um cavalo, a gente acha que ele é uma máquina de salto, que ele está ali para carregar a gente nas costas e sair pulando, né? Quando a gente lembra, isso é um animal, antes de mais nada ele é um animal, ele é um atleta, mas ele é um animal. A gente respeita as necessidades biológicas desse animal. E aí, consequentemente, ele vai ter mais bem-estar, e ele vai performar melhor. Ele vai se sentir cuidado, acolhido, amparado, né? E vai performar melhor. Ele vai querer dar mais. Até porque ele troca a manada pelo Aras pela Ípica. Ele troca a sua família pela vida de trabalho, né? Muito parecido com o que a maioria dos homens fazem. Deixa a família em casa, aos cuidados da mulher, muitas vezes, e fica focado no trabalho e sendo uma máquina de trabalhar. Só que isso, a médio e longo prazo, vai ser muito prejudicial para a vida dele, para o bicho homem que ele é, e, consequentemente, para a performance dele, né? Então, no hipismo, a gente aprende muito claramente hoje isso. Então, para a gente ter o máximo de performance de um animal, a gente tem que saber dosar o dia a dia, o manejo animal. E aí, a dica fica. Como é que cada um dos homens está fazendo o seu próprio manejo animal, né? Se cuidando, equilibrando, ou está só todo dia ali, trabalhando, trabalhando, trabalhando. Se eu pego um cavalo e trabalho excessivamente, ele vai lesionar, ele vai estafar, e ele não vai dar o melhor dele numa pista, num concurso, ou mesmo no dia a dia. Ele vai dar o mínimo, né? Ele vai tentar poupar o máximo de energia, porque o corpo dele não aguenta. E isso tem um parágrafo... No fundo, você está dizendo o seguinte, nós temos que lembrar que somos seres humanos também, né? Exatamente, né? O trabalho da For Leaders é justamente... A gente fala muito sobre a liderança humanizada. E a liderança humanizada nada mais é do que, antes de você ser um profissional, você é um bicho humano. Você é um animal humano. E como animal, você tem as suas necessidades básicas. Quando a gente estuda autoconhecimento, a gente vê que muitas neuroses e muitos problemas emocionais, eles surgem justamente porque a gente não honrou o animal. Desde a primeira infância, os traumas da primeira infância, eles são muito relacionados a um medo de bicho. Medo de abandono. Sendo abandonado, eu não sobrevivo. Medo de ficar sozinho. Eu preciso da proteção do bando para sobreviver. Tanto o cavalo como os humanos, eles são seres gregários e do coletivo. Eles não sobrevivem sozinhos. Eles precisam um dos outros. Então, quando a gente lembra disso, e a gente honra o nosso bicho, a gente consegue ter muito mais assertividade na nossa própria condução para a vida. E na condução das pessoas que estão conosco. Seja filho, seja família, seja funcionário. Eu respeito que aquilo, antes de mais nada, tem uma necessidade biológica, animal. E cada cavalo, assim como os humanos, Carlão, é único. Eu nunca vou encontrar um cavalo igual o outro. É um ser único. Então, cada cavalo vai ter uma necessidade de condução específica, uma necessidade de treino específica. Então, a gente também vive isso no ambiente de trabalho. A gente também vive isso no dia a dia. A gente tem que respeitar que cada ser humano é um ser único. E, portanto, cada um vai exigir uma liderança, uma conexão diferente minha. O bicho-cavalo, ele é um bicho nômade. O ser humano também tem a sua natureza nômade. Não, a gente fez de tudo para poupar energia. Inclusive, a gente se civilizou para poupar energia e garantir alimento. Alimento e proteção. Então, o mecanismo biológico de um ser nômade é poupar energia. Porque não sabe quando vai encontrar de novo. Um cavalo faz isso. Então, quando você vai tirar um cavalo da cocheira e montar, lembre que ele sempre vai tentar fazer de tudo para poupar energia. Então, uma repetição para ele é um castigo. Você pedir para ele fazer de novo o exercício é como se fosse um castigo. Faz de novo, né? E a forma com que a gente estimula esse cavalo a dar mais, a expandir musculatura, é usando uma tríade que é pressão, alívio, reconhecimento. Eu sempre uso isso com o cavalo. Então, eu boto uma pressão para encorajá-lo a ir, ou a fazer um movimento, a se desenvolver. Eu alivio, dá um alívio, e aí eu, boa. Nunca, a gente nunca tem economia com reconhecimento. A qualquer intenção de tentativa dele, a gente, bom, continua, pressão, alívio, bom, continua, pressão, alívio, vai. Se a gente faz isso na vida, conosco e com as pessoas, a gente bota uma pressão que eu preciso desenvolver uma competência, eu preciso fazer um esporte, eu preciso tirar meu bicho da inércia, da preguiça, porque a gente também é assim. A gente faz de tudo para poupar energia. Nossa, de paz da coisa. Essa história dos cavalos aí é impressionante, eu adorei isso aí. E é uma coisa que é simples, né? Ao mesmo tempo, está tão escondida, mas é muito simples, né? O que que... Como é que você precisa para você se expandir, expandir seu time? Você põe um pouco de pressão, alívio, e reconhece. E sem reconhecimento, não vai. Só pressão e alívio, só pressão e alívio, não vai. Porque o cavalo, ele equaliza a frequência cardíaca com a do cavaleiro. Dá para dizer, então, que o liderado, ele também entra na frequência cardíaca do líder. Opa! Sim, sim. Me fala agora um pouquinho do seu trabalho aí, da 4Leaders. O que que... Qual é o core aí do seu trabalho? Me fala. Bom, o objetivo do trabalho é desenvolvimento de liderança, tá? O foco do trabalho é desenvolver a liderança. E ela passa por um processo de, primeiro, para você liderar alguém, você tem que se liderar. E para você se liderar, você tem que se conhecer. Então, por conta disso, a gente tem trabalhos individuais e trabalhos coletivos. A gente pode trabalhar o líder individualmente e pode trabalhar o líder e o seu grupo, né? O seu time de liderados. Até porque o liderado também é um líder. Ele é o líder de si. Então, a gente faz esse tipo de trabalho para as empresas. O trabalho individual, ele é um trabalho de um pouquinho mais longo prazo, né? A gente trabalha muito... É um pouco semelhante com o coaching, mas entra o cavalo como facilitador, porque o cavalo, ele é um facilitador para for leaders, ele espelha as emoções humanas. O cavalo tem uma capacidade enorme de ler o humano e mostrar. E nos trabalhos coletivos, a gente fica... A gente tem encontros de um a dois dias, aí a gente customiza muito de acordo com a empresa, com aquela condição do time e faz também em lugares que tenham cavalo. O processo, Carlão, ele consiste em três grandes etapas, né? Uma etapa inicial de diagnóstico, que a gente vai levantar como está aquele líder ou aquele time. Depois, uma etapa de sensibilização, né? Para as pessoas se abrirem para essas informações e começarem já a iniciar um processo de transformação. Mas a gente chama inicialmente só de sensibilização. E aí sim, depois, a etapa de transformação, que é uma etapa um pouco mais longa, né? Justamente porque a gente sabe que a transformação não é uma coisa que acontece assim. É um caminhar do dia a dia. Então, a transformação, ela acontece aos poucos e contínuo e perseverando, né? E com orientação, com ajuda. Então, o nosso papel é isso, né? Não poderia ter aberto esse Novembro Azul com uma mensagem tão assertiva como essa que trouxe aqui para nós a Flávia Ramos. Flávia, não tenho nem palavras. Muitíssimo obrigado pela sua presença e pelos seus insights aqui, viu? Eu é que agradeço, Carlão. Foi um prazer te conhecer. Parabéns pelo seu programa, né? E desejar aí para todos os homens nesse Novembro Azul um cuidado maior, um afeto consigo mesmo, né? Para seguir feliz e com mais fluidez nessa jornada da vida, né? É isso. Um abraço carinhoso aí para todos. Te peço, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreve no nosso canal. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Querida, muito obrigado. Um forte abraço a todos vocês. Até amanhã, com certeza. Até amanhã, com certeza. E até amanhã, com certeza. E até amanhã, com certeza.